Boa tarde, senhoras e senhores. Declaro aberta a reunião solene para a entrega do título de cidadão do Recife ao reverendo Dom Alexandre Barbosa Ximenez Monteiro, decreto legislativo número 561, barra 2012, de autoria do novo vereador Carlos Gueiros. Para compor a mesa, eu convido o bispo André Novaes, representando o asserviço Dom Paulo Garcia da Igreja Episcopal Carismática. Obrigado. 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 Tenho a honra de convidar o reverendo Dom Alexandre Barbosa Ximenez Monteiro, homenageado. Convido também o novo vereador Carlos Gueiros. Obrigado. Pedir a gentileza de todos para que a gente possa acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro, cantado pelo maestro e pastor Ricardo Farias. Ouviram, liberando as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante? E o sol da liberdade em raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante? Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, a terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, clorão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais garrida, teus visonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, O lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se erguis a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora, a própria morte, terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. O maestro Ricardo Farias, parabéns pela primeira vez que eu ouvi. A gente, acho que tem outro ano, né? Além da... Mas eu tenho a satisfação de registrar a presença do nosso colega Bruno Rodrigues. Seja bem-vindo, Bruno. Jaime Liel Salgueiro, presidente da Associação Brasileira de Advogados. Doutor Arthur Cunha Lima, conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba. O reverendo Davi Márcio, o padre ortodoxo Jair Carlos da Silva Júnior, o pastor Henrique Medeiros, o pastor Pedro Neves Silva Filho, o pastor Cláudio Macedo, o pastor Técio Alves de Lira. Tem vários telegramos que eu vou passar para o homenageado e solicito ao... Tem uma mensagem aqui do arcebispo Paulo Garcia, que eu vou passar a homenageado. E, com satisfação, o senhor vereador Carlos Guedes, em nome da Casa de Mariana, fazer a saudação ao homenageado. Saludíssimo senhor vereador Jurandir Liberal, presidente deste Parlamento Municipal, a quem eu agradeço por ter deixado as suas atividades de busca de voto para, nesta tarde, vir aqui prestigiar essa solenidade, presidindo-a pelo chefe do Parlamento Municipal. Reverendíssimo bispo André Novaes, aqui representando o arcebispo Dom Paulo Garcia, da Igreja Episcopal Carismática do Brasil e primais da América Latina. Senhoras e senhores presbíteros, diáconos aqui presentes, autoridades, minhas senhoras, meus senhores, meu caro amigo e bispo diocesano Dom Alexandre Ximenez, Recife, não obstante sua localização ao nordeste do nosso país, é uma região preferida de poucos, se comparada ao Sul Maravilha. Foi no passado e continua sendo hoje berço por nascimento e por opção de influentes e consagrados juristas, sociólogos, médicos, teólogos, políticos, industriais, comerciantes, etc. Ela foi também, por muitos anos, a capital do Nordeste e a terceira capital do país, em população, vindo depois a perder essas posições para outras capitais, pela concorrência de atrativos diversos. O principal desses foi a oferta de empregos, não obstante a sua posição geográfica privilegiada, através do seu porto marítimo, de atração de grandes imigrantes, pelo qual, por este porto, no século XVII, aqui aportaram religiosos e comerciantes holandeses e judeus, por exemplo, estes. E todos eles vieram aqui, não apenas para buscar uma vida melhor, mas também para deixar a sua contribuição a esta terra que tão generosamente os acolheu e ainda acolhe a tantos quantos a buscam. É por isso que fora da capital nacional e do eixo Rio-São Paulo, ainda são encontrados aqui, nesta Recife, mais consulados e representações estrangeiras do que em qualquer uma outra cidade. O tempo passou. Outras capitais do Nordeste experimentaram maior desenvolvimento, através do qual passaram a ser mais atrativas e, dessa forma, passaram a ser procuradas por pessoas para a realização dos seus sonhos, tanto para estrangeiros quanto para brasileiros. Enquanto isso acontecia com as outras capitais, Recife começou a enfrentar dificuldades com os diversos setores da sua economia, tais como o fechamento de indústrias têxteis, o desaparecimento do setor financeiro nacional, das instituições bancárias, até então genuinamente locais, com consequência da diminuição da oferta de empregos, que era e ainda continua sendo fonte de renda dos seus habitantes. Mas, apesar dessas dificuldades, o Recife, buscando no setor de serviços estabelecer a sua vocação econômica, logo, logo se transformou no segundo polo médico do Brasil, para onde acorriam e ainda acorrem nordestinos em busca de assistência da saúde. Muito limitada em seu território, não somente por ter a menor área geográfica entre as capitais do país, mas também por dispor de apenas 70% dessa pequena área, pela necessidade de preservar os seus rios e manguezais, Recife teve como consequência um crescimento populacional restrito a esse espaço físico e transformou-se em uma Recife metropolitana, com o crescimento populacional e econômico dos 12 municípios vizinhos que, com ela, compõem a região metropolitana, o Recife metropolitano. E, dispondo agora de uma área geográfica maior, passaram a ser esses outros municípios, local de habitação daqueles que não conseguiam espaços nessa Recife capital. e a ser também sede de modernas atividades econômicas, tais como refinaria de petróleo, indústrias automobilísticas, estaleiros navais e outras periféricas a essas. Nesse contexto da retomada do desenvolvimento de Pernambuco e da região metropolitana de Recife, o Recife capital começa a ser brindada com a chegada de ilustres irmãos brasileiros vindo de outros estados pela vez primeira ou retornando para a sua origem de onde um dia saíram na busca de melhores condições de vida. É nessa situação que se insere o nosso homenageado bispo Dom Alexandre Ximêndes. Nordestino de Campina Grande da Paraíba aos 23 anos de idade Alexandre Barbosa Monteiro Ximêndes é diplomado bacharel em teologia e em administração respectivamente pelo seminário teológico e pela faculdade Champanat ambos de Belo Horizonte Estado de Minas Gerais e logo depois ele é ordenado ministro do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo dando assim início ao seu rico e brilhante currículo. O exercício desse ministério o então pastor Alexandre Ximêndes presidiu a aliança das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil abençoando em particular a comunidade evangélica congregacional de Campina Grande na Paraíba sua cidade berço quando este esteve como titular do púlpito da Igreja Catedral Evangelica de Campina Grande. Dez anos depois da sua ordenação como pastor no ano de 1982 foi ele realizar estudos de pós-graduação no Biblical Theology Seminary em Filadélfia nos Estados Unidos da América. Sua capacitação desempenho e dedicação ao Ministério das Sagradas Escrituras bem como o seu comprovado conhecimento bíblico do que nós seus paroquianos hoje desfrutamos. O levaram a ser professor naquela cidade dos Estados Unidos da América do Instituto Bíblico Pandevida e a exercer inúmeras funções em entidades evangélicas. Entre elas o Instituto Bíblico Betel Brasileiro em João Pessoa na Paraíba o diretor do Colégio Evangelico Reverendo João Clímaco Ximenez em Campina Grande de Paraíba este que tem o nome do seu genitor sendo professor e reitor do CETEC Seminário Teológico Episcopal Carismático do Recife além de outros. Suas atividades pastorais senhoras e senhores abençoaram inúmeros cristãos paraibanos e alagoanos quando ele exerceu o pastorado das igrejas congregacional de Campina Grande Batista de Manaíra em João Pessoa e Batista Betel em Maceió Alagoas até o ano de 2003 quando a visão missionária do então bispo Dom Paulo Garcia seu amigo de muitos anos o convida para que ele venha aqui realizar um sonho já por ele três vezes frustrado de ter uma paróquia na zona sul do Recife ainda único bispo da Igreja Episcopal Carismática do Brasil nesta nossa Recife Dom Paulo Garcia inspirado pelo mesmo Espírito Santo que o chamou para o seu serviço convence o reverendo Alexandre Ximenez a vir para Recife e ingressasse no seu ministério o que foi aceito por ele como desafio e aí levou o reverendo Ximenez a tornar-se pastor auxiliar da Catedral da Trindade abraçando o desafio de dirigir como reitor o CETEC o seminário que fora criado que é o seminário teológico Episcopal Carismático cuja primeira turma de 32 bachareis em teologia foi diplomada em 2006 desses 15 foram ordenados presbíteros juntamente com mais 6 de turmas seguintes estando todos esses servindo nas diversas paróquias do Estado um deles hoje é bispo bispo auxiliar do nosso sacerbispo Dom Paulo Garcia que é o nosso bispo André Novaes e muitos estão aqui nessa plateia no primeiro matrimônio Dom Ximenez tem duas filhas estão ali Cristine Porto Ximenez que reside em João Pessoa Vanessa Porto Ximenez Jurema residente dos Estados Unidos da América ela é casada com uma pessoa daqui Marcos Jurema nós conhecemos essa família é tradicional em Recife com quem teve duas filhinhas Gabriela e Sara Gabriela está ali vendo o vovô netas queridas desse nosso homenageado do segundo matrimônio com Carmen Maria Barbieri Nunes Ximenez Dom Ximenez faz questão de dizer que tem três filhos um adotivo e dois biológicos o gaúcho Pablo Barbieri de Santos que reside lá no Canadá em que não pôde vir e aqueles paraibanos que estão ali Alexandre Barbosa Monteiro Ximenez de Filhos e Ariel Barbieri Nunes Ximenez com exceção do filho adotivo como bom paraibano Dom Ximenez tem sua prole com a mesma naturalidade da dele todos são paraibano mas agora Recife também quem sabe ele seguirá o mesmo princípio para os filhos biológicos que certamente ainda gerará tomara não é dona Carmen Minhas senhoras e meus senhores a vida nos reserva algumas oportunidades umas a gente desperdiça outras a gente aproveita entre essas últimas as aproveitadas afora as minhas famílias as de minha família algumas me são de grande valia e permanecem gravadas de forma muito grata na minha memória uma dessas foi haver conhecido nos anos de 1975 o então pastor Paulo Garcia jovem bem-nascido que renunciando às oportunidades daquele sul maravilha mudou-se para a nossa acolhedora Recife para realizar os propósitos a que se dispôs perante o senhor da vida éramos apenas amigos por quanto estava eu vinculado por laços familiares a denominação prebiteriana de minha formação religiosa foi então em 1990 quando eu participei com Magali minha esposa aqui presente de um encontro de casais por ele promovido que eu e ela passamos então a admirar o ministério evangelístico do então pastor Paulo Garcia na sua ênfase pastoral familiar a partir daí nós estreitamos o nosso relacionamento e transformamos em uma sólida amizade inclusive passando a fazer parte do seu ministério envolvido que somos no ministério de cursílio de cristandade no exercício desse ministério de cursílio tivemos a oportunidade não desperdaçadas e inéditas de conhecer ilustres e novos bons amigos foi o caso dentre outros de um cursilista de nome Alexandre Simenes lá na relação que juntamente com os demais era pra mim e acredito pra muitos mais um cidadão interessado nos assuntos relativos à vida espiritual tal era a sua descrição sentadinho igual a todos olha pra mim o ineditismo dessa situação está na pergunta que até hoje eu me faço será que eu me disporia a fazer uma palestra para um grupo de pessoas sobre um assunto que ainda sou primário se soubesse que desse grupo participava o reverendo Alexandre Simenes de profundo conhecimento bíblico e pregador sacro da melhor estipe certamente que eu não teria feito pois bem senhoras e senhores naquele evento religioso começava a participação do reverendo Alexandre Simenes no ministério de Dom Paulo Garcia ninguém sabia disso mas era ali que começava e Dom Paulo Garcia depois então me confidenciou olha Carlos eu vou lhe dizer Deus ouviu as minhas preces e me deu um auxiliar que no púlpito pelo seu saber bíblico e a sua erubição vai atender as exigências do nosso povo em relação ao pregador da palavra de Deus foi o reverendo Paulo que me disse isso e foi assim que aconteceu logo logo o reverendo Alexandre Simenes conquistou o coração a admiração e a amizade dos paroquianos exigentes da catedral da Santíssima Trindade para dar sequência a sua missão de expandir a denominação episcopal carismática no Recife agora o bispo Dom Paulo Garcia propõe a comunidade episcopal carismática internacional a eleição do reverendo Alexandre Simenes como bispo dessa igreja cuja sagração ocorreu no centro de convenções em 2005 sagrado bispo agora Dom Alexandre Simenes é designado bispo auxiliar da diocese do Recife permanecendo nessa condição apenas dois anos até o ano 2007 quando foi criada a diocese da zona sul do Recife e estado de Alagoas com essa nova diocese o bispo auxiliar Dom Alexandre de Chimenez é designado bispo diocesão diocesão no ideão da catedral da reconciliação sediada no bairro de Boa Viagem em sua ação em sua atuação nesses quatro anos à frente dessa diocese como um fiel aliado do arcibispo Dom Paulo Garcia Dom Alexandre de Chimenez vem se revelando um grande condutor de almas notadamente do rio-civese da zona sul sendo o responsável por trazer lenitivos a grandes oprimidos espiritualmente razão da qualidade e da quantidade das pessoas que se tornaram ovelhas do seu ministério a oferta de lugares da catedral da reconciliação já não é mais suficiente para acomodar o povo da zona sul que ávido pelas suas mensagens para lá se dirigem dominicalmente até nas quartas-feiras e no oeste dos dias da semana para assistirem os cultos carismáticos o crescimento da diocese que ele comanda é visível qualitativa e quantitativamente a diocese já não mais se restringe àquela catedral da reconciliação sua expansão já ultrapassa os limites do nosso estado pois dela fazem parte a paróquia da esperança a primeira do estado de Alagoas em funcionamento lá na capital Maceió existem as outras paróquias do consolador do Pino Pina da nova aliança na Imbiribeira a Peniel em Setúbal a Ágape no Ipicep a das missões em piedade do bom pastor em Candeias e ainda missões triunidade em Santa Amaro Candeia em Piedade sal e luz na Boa Vista hoje senhoras e senhores 30 de agosto é o dia do seu aniversário biológico uma salva de parabéns mas é também o mesmo dia escolhido por mim e por ele para ser o dia o mesmo dia escolhido por mim e por ele para ser o dia em que ele comemorará doravante o seu aniversário biológico e o reconhecimento do povo do Recife feito por meio dos seus representantes na casa de José Mariano através do presente ato de otorga do título honorífico de cidadão do Recife a quem ele ele se fez merecedor por exercer a missão a que se propôs e se propôs com amor competência autoridade dedicação e sobretudo com a inequívoca demonstração de que ele é portador da unção do Espírito Santo de Deus que o digam os paroquianos que aqui estão partindo desse princípio minha senhoras e meus senhores otorgar o título de cidadão presidente cidadão do Recife a sua reverendíssima pessoa Dom Ximenez meu caro amigo e superior eclesiástico a quem o nosso povo carinhosamente trata apenas por Dom Ximenez é mais do que simplesmente oficializar o que já era desejo de todos os paroquianos dele é dizer ao mundo que vale a pena falar do plano da salvação de Jesus Cristo é dizer ao mundo que você logrou fazer o seu sucesso pessoal Dom Alexandre aliviando as dores do espírito de milhares de recifenses recifenses que lhe ouvem lhe admiram e lhe respeitam torná-lo cidadão recifense Dom Ximenez reconhecer tudo isso mas é também garantir que o Recife continua sendo a cidade verdadeiramente cosmopolita que recebe como filho também aqueles que a ela vem com o propósito de oportunizar a muitos a ver e ouvir com o coração o que erraria hoje nesse mundo em que os valores são invertidos e os indivíduos cada vez mais se fecham em torno de si minhas senhoras e meus senhores aqui presentes essa casa legislativa ao aprovar por unanimidade o nosso projeto propondo a concessão da cidadania a Dom Alexandre Ximenez nada mais fez do que o necessário e justo reconhecimento a quem pela sua doação recifense se demonstra deles irmãos quando realiza um abençoado e bem sucedido ministério na zona sul do Recife projetando-se da forma sábia contida no Eclesiaste bíblico capítulo 9 verso 10 tudo quanto te vier as mãos para fazer faz o com melhor das tuas forças porque para a sepultura para onde vais não há obra nem projeto nem conhecimento e nem sabedoria alguma esse tem sido o lema dele no meu entendimento muito obrigado quero parabenizar o vereador Carlos Guilhos pela brilhante fala e ao mesmo tempo convidado para a entrega do título cidadão juntamente com a medalha é um ritual Obrigado. Obrigado. Eu quero pedir desculpa, D. Ximenez, porque o brasão da nossa cidade, ao invés de ter dois timbus, tem dois leões. Obrigado. Tenho a honra de convidar a Sra. Magali Gueiros para que, em extensão de homenagem, façam a entrega de um ramalhete de flor da Sra. Carmen Ximenez, esposa do homenageado. Eu convido o nosso querido maestro Ricardo Farias, juntamente com o coral da Catedral da Tindade, para que faça duas apresentações em homenagem ao reverendo Alexandre Barbosa Ximenez Monteiro, segundo Carlos Gueiro, reverendo Ximenez. Amém. 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 E me conheces, conheces o meu deitar e o meu levantar Por onde eu irei no Teu Espírito E pra onde fugirei da Tua parte E tomar as almas da alma Que a vida me detemos no mar Até ali a Tua mão me guiará Tua destra virtude serão Se disser que as trevas incluirão E a noite florece ao redor As trevas e a luz são iguais pra Ti Noite brilha como o dia E tomar as almas da alma Que a vida me detemos no mar Até ali a Tua mão me guiará Tua destra me susterá Eu Te louvarei Louvarei Eu Te louvarei Senhor Oh Pai Te louvarei Louvarei O Te louvarei O Te louvarei O Te louvarei Eu Te louvarei De um mundo maravilhoso, tu me formaste E se tomar essa nossa alma E habitar os espelhos do mar Até ali a tua mão me enviará Tua destra me susterá Darei nos braços de Deus Nos braços de Deus Deus é santo, Deus é bom Deus é vida, verdade e luz É justiça e amor E Ele é digno, Ele é digno Ele é digno de louvor Ele é digno de louvor Eternamente Ele vive no louvor Poderoso é o Senhor Ele é digno de louvor Ele é digno de louvor Ele é digno de louvor Sai louvor Sai louvor Sai louvor Sai louvor Ele é digno de louvor A senhora Maria Luísa Tagino É... 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 Excelentíssimo Sr. Carlos Gueros, vereador do Recife, autor do requerimento, meu irmão e meu amigo. Senhoras e senhores, confesso que nesses últimos dias vivi um tensionamento estressante. Um tensionamento que localizou-se na área entre o coração e a razão. A razão me ditava, me impunha, dentro das formalidades que o momento exige, que eu escrevesse algo, que seguisse um eixo, que me manifestasse num linguajar próprio para a ocasião. Enquanto o coração me constrangia a ser espontâneo, a deixar vazar pelos poros da alma, todo o sentimento, toda a alegria, toda a carga de história silenciosa que carrego no peito, no coração, e que deságua, desemboca nesse momento tão bonito e tão agradável. Talvez até por formação eu optei pela voz do coração. Para que fosse um momento em que abundasse do meu coração aquilo que será dito de forma simples, objetiva, clara, sem burilar nada, sem pré-estabelecer, sem formatar, sem ter nenhum tipo de preconcepção daquilo que haveria de ser dito. Quero, nesse instante, relembrar que meu envolvimento com esta cidade do Recife começou no final do ano de 1967, estendeu-se pelo ano de 1968, e aqui finquei algumas raízes, alguns espigões, que desceram de forma profunda na alma e marcaram a minha vida para o resto da própria vida. Depois, por razões da caminhada, morei em muitos outros lugares, até que no ano de 2003 fui trazido para cá pela mão de um amigo querido, já uma amizade de 36 anos de duração, que é o hoje arcibispo Dom Paulo Garcia. Foram cinco meses de luta, de insistência, de rejeição, mas também de muita oração, ao final dos quais tomamos a decisão, eu e Carmen, de que viríamos para Recife e hoje olhamos para trás. E só temos que dizer, graças a Deus, tudo diz a Bíblia, ele faz perfeito no seu devido tempo. Olho para a minha própria caminhada e tenho alegria de reencontrar aqui pedaços vivos da minha história, pedaços vivos da minha própria vida. Gente que habita e que habitará para sempre no meu coração, e é verdade que posso dizer isso de todos vocês sem nenhuma hipocrisia. Mas não poderia de registrar a presença e expressar a minha gratidão do grande amigo que tive e tenho desde a minha adolescência, o meu querido ex-deputado Arthur Cunha Lima, hoje membro do Tribunal de Contas da Paraíba, onde ele é conselheiro, companheiro que me surpreendeu com sua chegada e promoveu uma festa sem par no meu coração. Agradecer também alguém que veio lá do Rio Grande do Sul, e que foi a pessoa mais importante na esquina, mais decisiva na minha vida, que é o reverendo João Antônio de Sousa Filho, a quem eu abraço e sobre quem eu tenho dito o seguinte, é autoridade sobre a minha vida na hierarquia do coração. Não precisa de instituição, não preciso de estatutos, regras, cânones ou documentos, para entender como tenho entendido. Esteja onde estiver, o pastor João Antônio de Sousa Filho tem ascendência sobre a minha vida para orientar-me e guiar-me como sempre tem feito. Agradecer a todos os queridos que vieram lá de João Pessoa, paraibanos como eu, eu tenho dito que não esqueço as minhas raízes, amo as minhas raízes e quero abraçar todos vocês com muita alegria. As minhas filhas e filhos, Alexandre Filho, Ariel, Cristine, Vanessa, que me deu duas netinhas, uma aqui com ela, Gabriela, louvo a Deus pela vida de vocês, e peço a Deus que seja para vocês sempre uma referência de saúde espiritual, moral e psicológica. Levar uma palavra muito especial de honra e de gratidão a Deus pela vida de Carmen, a minha esposa. Eu tenho um grande amigo que hoje mora em Brasília, o reverendo Caio Fábio, e ele diz a respeito de Carmen o seguinte, ele diz, Carmen é o eixo da vida dele, porque ele me conheceu antes e depois de Carmen. E de fato, ela tem sido esta âncora, este eixo, ela tem sido um fator de equilíbrio com a paciência para tolerar aquelas erupções emocionais que fazem parte de alguém já com a minha caminhada. E eu tenho dito que ela é companheira no sentido etimológico da palavra. A palavra companheira significa aquela que come do mesmo pão. E Carmen tem comido do mesmo pão. Nas facilidades, nas dificuldades, no riso, no choro, nas lágrimas, na alegria, nas provações, nos picos das realizações, nos vales depressivos da vida, ela tem sido essa companheira, aquela que tem comido do mesmo pão. Quero honrá-la publicamente, louvando a Deus por sua vida e pelo que ela tem sido na minha história. E quero dizer a vocês que, apesar do símbolo da casa de José Mariano, eu não me constranjo e, com muita alegria, vou olhar para esses dois leões com simpatia e com muito amor no coração. Não tenham dúvida. E torno-me, de coração, um recifense. Esta cidadania, ela nasce do útero do coração. Ela é parida na alma. Ela é encarnada por mim com verdade e amor. E eu que sempre tenho dito por onde passo, e vocês aqui, muitos, são testemunhas disso, que há três cidades importantes no mundo, e eu cito Nova Iorque, Paris e Campina Grande, quero, nessa oportunidade, acrescentar definitivamente Recife como a quarta cidade mais importante do mundo. Vocês nunca mais me ouvirão fazer menção destas outras cidades sem agregar esta cujas raízes são já profundas na minha vida. Não quero estender-me, não é hora para isso. Peço a Deus que me faça útil na vida de muita gente. Quem me conhece e acompanha a minha vida pastoral sabe que eu não sou aquele pastor, aquele bispo institucional, prioritariamente, religioso, do ponto de vista de códigos ou de referendos humanos, mas que encaro a prioridade na vida da comunidade como sendo os relacionamentos. Para mim, esses relacionamentos são o maior capital da comunidade chamada igreja. E procuro fazer isso na minha vida, não permitindo que nenhum tipo de máscara religiosa tome conta de mim, ou que me transforme num ser artificial, porque para mim isso seria um suicídio gradual. Era morrer de forma degradê. Quero estar sempre junto, abraçar os meus amigos, estar vivendo em comunhão com todos eles, até o dia que Deus permitir, vencendo desafios, enfrentando lutas, e sobre tudo e acima de tudo, honrando, engrandecendo o nome daquele que é, que era e que há de vir, por cuja vida me apaixonei já aos 17 anos de idade, e que tornou-se a razão maior da minha vida consciente, do meu compromisso consciente, que é Jesus de Nazaré. A ele... A minha gratidão. Lembro que algum tempo eu conversava com um engenheiro, que vivia um drama na vida, e lá para as tantas ele olhou para mim e disse, olha, não precisa conversar tanto, porque eu não tolero religião. E eu respondi, eu também. E ele chocou-se. E eu disse, se você se dispuser a conversar sobre essa proposta de uma nova sociedade, com novos valores, chamada de reino, se você tiver disposição para ouvir de uma pessoa, não de uma estrutura, não de uma instituição, nós vamos conversar. E conversamos das nove da manhã, quase que até as cinco da tarde. Essa é a razão da minha vida. Eu confesso a vocês, sou uma pessoa de origem simples, gosto de simplicidade, detesto artificialismo, e espero em Deus ser assim até o dia que o senhor me chamar. Quero agradecer ao meu querido irmão e amigo pessoal, vereador Carlos Gueiros, diácono da Igreja Episcopal, reverendo Carlos Gueiros, pela honra, quero agradecer ao presidente desta casa, vereador Joandir Beral, e dizer que o meu esforço na vida será esse, honrar a cidadania que hoje eu recebo. Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, e vamos viver algum momento de comunhão logo mais. Amém. Eu quero, antes de encerrar, dizer que nós teremos no final um coquetel, um salgão da nossa casa, oferecido pelos paroquianos, e dizer, Carlos Gueiros, parabenizar por sua iniciativa, quer dizer ao reverendo que nós, que fazemos a casa de Zé Mariano, é que sentimos honrados com esse título de cidadão, você incluiu o Recife como a quarta cidade do mundo, eu diria que só que ela, pela ordem, ela é a primeira, né? Ela é a primeira, depois vem as demais, e, para encerrar com brilhantismo, aqui, mais uma vez, nós convidamos o maestro Ricardo Farias, e eu já peço a ele, autorização, para essa gravação, que a gente vai fazer, que a gente vai usar, também, outros dias, viu? É aqui, internamento da TV Câmara. E pedir também a todos vocês que assistam, pela TV Câmara, canal 11, a TV Universitária, amanhã, a partir das 7h30, né? 7h30, vai ter a repetição, parte desse evento, e esse evento está sendo transmitido online, pela internet. Portanto, aproveitar e dar um abraço aqui, em casa do município, que está presente, nosso amigo, grande colaborador dessa casa. Quem não conhece o hino, ou, então, não sabe, todo decorado, tem aí, em cima da mesa, para acompanhar. Então, peço, mais uma vez, que todos fiquem de pé, para acompanhar, o novo, a execução do hino, de Recife. Mauricéia, um clarão de vitória, a visão de tua alma produz, toda vez, que no cimo da história, se desenha o teu nome de luz, tecida de claridade, Recife, sonha o luar, lendária e heróica cidade, plantada à beira do mar. Mauricéia, Mauricéia, um fulgão e vitória, que da pátria, foi belo fanal, dezessete, que data que aurora, corroando, uma cidade imortal, tecida de claridade, Recife, sonha o luar, lendária e heróica cidade, plantada à beira do mar. E depois, com suprema ousadia, uma voz, exalçou o senhorio, 24, é daqui que irradia, nova luz, para o céu do Brasil, tecida de claridade, Recife, sonha o luar, lendária e heróica cidade, plantada à beira do mar. Quero saber se estamos autorizados ao... Tem mais? Estamos autorizados? Não, basta... Basta... Aqui, confirma, está gravado. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, e a gente declara, cerrada, presente reunião, convocando o outro amanhã, às 10 horas da manhã, e a todos os... para o coquetel, lá no Sonor. Eu pensei que a despesa toda era de carrogueno, mas ele ainda fez a vaquinha, os paraquenos. Então, é... н ale daily, em movie... � jätte parlo, n another attributed� ao mesmo tempo, e agora, é-ve aí, até a próxima. É... Á... É... 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 Vá... É... 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 E aí 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 E aí